Música O Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá! Nós estamos aqui hoje para continuar o nosso curso de Direito Tributário. Nós estamos aqui falando sobre as hipóteses de dissidência do Direito Tributário, dos aspectos da sua hipótese de dissidência. E é o que nós vamos falar hoje na nossa terceira aula. Meu nome é Juliana Dávila, sou professora de Direito Tributário e de Legislação Tributária e eu vou conversar aqui com vocês sobre os aspectos que delineiam a criação do nosso tributo. Nós já tivemos uma primeira aula falando sobre a hipótese de dissidência tributária, por si só como conceito. Nós falamos um pouco sobre o que é o tributo, sobre como criamos o tributo. Nós falamos um pouco também sobre uma linha histórica do nascimento da obrigação tributária que ela começa na hipótese de dissidência tributária, ela vai até o fato gerador, ela passa pela obrigação tributária, que é onde nasce o crédito tributário. E nós falamos na nossa segunda aula, eminentemente, sobre o fato gerador, que é o fato que ocorre no nosso mundo real, no nosso mundo dos nossos fatos e que está restrito à nossa norma. O que significa isso? É aquele fato que, de acordo com a nossa norma, quando ocorre, pode ser imputada a aplicação de pagar-se um tributo, de cobrar-se um tributo, entre outras coisas. Nós falamos na aula passada também sobre a diferença da nomenclatura entre o fato gerador e o fato imponível, que só tem uma diferença na própria nomenclatura, porque eles significam basicamente a mesma coisa. Isso é para dizer para o nosso estudante, para sempre prestar atenção, de que a norma, ela adivém anteriormente ao fato gerador. O fato gerador não depende da norma, é a norma que cria aquele fato no mundo real, quando ele acontece, sobre o posto da nossa legislação tributária. Nós falamos também, na nossa primeira aula, voltando sobre os aspectos da incidência tributária. Hoje eu vou falar sobre as suas características de incidência tributária, que decorrem da relação da obrigação tributária. O que são esses aspectos da incidência tributária? Eu vou relembrar um pouquinho o começo da nossa aula, para a gente não ficar perdido com os alunos que não assistiram a primeira e a segunda aula. Nós estamos agora começando a nossa terceira aula. Pois bem, os aspectos da hipótese de incidência tributária, eles são divididos, eles são divididos em temporal, espacial, material, e dependendo um outro tipo de critério, que é o pessoal. O pessoal é pelo qual eu vou começar a falar, mas antes eu queria falar alguns conceitos da hipótese de incidência, só para relembrar para os alunos que não viram a nossa primeira aula. A hipótese de incidência tributária é a legislação tributária, é a norma contida naquela legislação, no qual nós falamos onde ocorre o fato gerador, como nasce o nosso fato gerador e até onde ele vai. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a hipótese de incidência tributária leva em consideração um fato que ocorre, mas que deve estar descrito na norma. Ele deve estar descrito em toda a legislação tributária para ele poder ocorrer, para ele ter uma validade jurídica. Então, o que a gente fala da hipótese de incidência tributária? Que ela é uma valoração jurídica, que ela é uma fórmula de criação dos tributos, que ela é tudo isso e mais um pouco. O fato gerador, ele está restrito dentro da hipótese de incidência tributária. O fato gerador, ele não é único, ele não ocorre sozinho no mundo dos fatos. Ele precisa estar restrito àquela hipótese, ou seja, aquele normativo, aquele normativo legal, aquele normativo da Constituição Federal, do nosso Código Tributário Nacional, das nossas listas anexas de tributos, entre outras coisas. Bom, entre os aspectos da hipótese de incidência tributária, eu prefiro começar pelo primeiro e o mais importante, que é o aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária. O que seria isso? Quando ocorre a hipótese de incidência prevista na lei, o legislador tem que deixar claro o aspecto pessoal de quem irá pagar aquele imposto e de quem irá cobrar aquele imposto. Ou seja, nós temos o contribuinte e um ente, uma fazenda pública, um Estado, a União, os municípios, ou o Distrito Federal. E assim vai. Esse aspecto pessoal é muito importante a gente delinear de forma ativa aqui. Por quê? Porque o aspecto pessoal é o único que fica definido na legislação para o sujeito ativo. O que eu quero dizer com isso? Quem, em geral, já fica pré-definido é o sujeito ativo. É quem vai cobrar aquele tributo. O sujeito passivo vai ser definido a partir da nossa hipótese de incidência tributária, a partir dos critérios os quais ele aparece na legislação, os quais ele é criado. E é a partir daí que nasce o direito tributário, como um todo. Esse aspecto pessoal é muito importante, porque o sujeito ativo e o sujeito passivo da nossa relação, que nós vamos explicar na nossa próxima aula de obrigação tributária, eles ficam um pouquinho restritos. Por quê? O sujeito ativo, em geral, só pode ser uma União, um Estado, um Distrito Federal ou Município. Por quê? Porque é quem tem capacidade de legislar sobre o direito tributário. É quem tem capacidade de cobrar de nós contribuintes. É quem tem a capacidade, além do poder constituinte, de fazer valer a norma tributária no nosso Brasil como um todo. Eu até tinha dado alguns exemplos antes, mas, voltando ao aspecto pessoal, o sujeito é, literalmente, a pessoa que cobra ou a pessoa que vai pagar aquele tributo. Ele é dividido em sujeito ativo e sujeito passivo. Eu vou falar isso um pouco depois. Essa aula vai se restringir a falar sobre os aspectos pessoais da hipótese de incidência tributária. Nesse aspecto pessoal, independente desses aspectos, dessas pessoas diferentes, aquele tributo, ele sempre vai ser pago. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, independente do Estado ou do Município, certas decisões são manifestas a outras pessoas cobrarem. O que isso significa? Que, às vezes, um Estado pode cobrar um determinado tributo que foi feito pelo nosso poder constituinte. Isso vai depender do nosso Distrito Federal, vai depender dos nossos municípios, entre outras coisas. Esse aspecto pessoal, ele se restringe muito à fazenda pública. Por quê? Porque, em geral, o sujeito ativo, que é o Estado, o Distrito Federal, os municípios, entre outras coisas, eles já estão pré-definidos, eles já estão taxativos na nossa norma. Contudo, sempre tem uma exceção. A exceção, nesses casos, são daqueles no qual o Estado ou a União dá para outro ente fiscalizar aquele determinado tributo. Como, por exemplo, nós temos o DETRAN, nós temos o Departamento Nacional de Rodagens, no qual fiscaliza os pedágios, no qual recolhe os pedágios. Então, essa é a diferença que nós temos do sujeito ativo. Nós temos os taxativos, voltando a falar, o Estado, o Município, o Distrito Federal, ou a União, e nós temos aqueles outros entes, que eles são cobrados, eles são reencolados, reencalculados, na verdade, para cobrar aquele tributo de você. Por quê? Porque depende do departamento dele, depende de onde ele está, por exemplo, o Departamento Nacional das Rodagens vai cobrar o seu pedágio. Os outros tipos de departamento, o DETRAN, vai cobrar um outro tipo de imposto. Então, é isso que varia o nosso tipo de sujeito. No caso do sujeito, vai até muito bom a gente relembrar disso agora, porque, como o sujeito ativo, ele fica definido, o nosso sujeito passivo, que somos nós contribuintes, ele não fica definido. Ele fica a ser estabelecido dependendo do critério. Esse critério vai estar contido na nossa hipótese de incidência tributária. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, eu sou contribuinte de um determinado imposto, mas a minha mãe não é, o meu pai não é. E mesmo que nós temos a mesma família, o mesmo tipo, ou que nós façamos, ou que nós obtemos o mesmo fato gerador. Nós voltamos a falar da importância da hipótese de incidência, porque todos os tributos e todos os impostos estão previamente previstos na legislação. Se ele não estiver previsto na legislação, ele não poderá ser cobrado. A mesma coisa ocorre com o sujeito ativo. Contudo, com o sujeito passivo, o legislador deixa ao critério da hipótese de incidência tributária. O que significa isso? Dependendo da nossa hipótese de incidência, é que nós vamos mudar o critério. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, dependendo do tipo de tributo, do tipo de imposto, nem todo mundo vai pagar ele. Vai ser um sujeito diferente, um sujeito responsável diferente. Por exemplo, o imposto de renda. Vamos voltar de novo ao imposto mais conhecido, o imposto de renda. O imposto de renda, nossos pais pagam o imposto de renda, mas se por acaso, quando eu era dependente da minha mãe, ela pagava o imposto por mim. Como é que eu vou dizer isso? Ela era responsável por mim. Ela era responsável por pagar o meu imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Porque o imposto de renda, como um todo, os meus pais pagavam, mas eu era dependente deles. Eu não tinha ainda essa capacidade. Eu não tinha ainda essa capacidade de fazer uma declaração. Eu não poderia ainda contribuir com esse determinado imposto porque eu não recebia renda. Então, nós voltamos ao caso do fato gerador e da hipótese de incidência. Exemplo. A hipótese de incidência do imposto de renda é a aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. Nesse caso, o imposto de renda, eu recebendo uma renda qualquer, mesmo que fosse uma mesada, por exemplo, do meu pai, essa mesada não estaria restrita a um imposto de renda só para mim. A minha mãe, que na época era responsável, legal por mim, ela fazia a contribuição dela, dando a declaração e me colocando como dependente. Essa que é a parte importante. Existem diversos sujeitos passivos. Nesse caso, esse sujeito é diferente. A minha mãe contribuía na declaração de imposto de renda e pagava o imposto e me colocava como dependente. Outro fato que é muito interessante, muitas pessoas não sabem. se você, estudante, é estagiário de direito, você alfere renda. Se você ganha a sua bolsa de renda e a sua mãe, por exemplo, os seus pais, te têm como dependentes, eles precisam declarar o que você ganha como dependente. Muitas pessoas, infelizmente, ainda são pegas hoje em dia no famoso leão, que a gente fala, que é quando a receita começa a fiscalizar o imposto de renda, justamente por esse fato. porque alguns filhos ou se esquecem de avisar, ou mesmo alguns pais, não sabem, alguns contadores, que você precisa informar a declaração de renda dos seus dependentes. Os seus dependentes podem ser um sobrinho que está dependendo de você, que vive com você, podem ser os seus filhos, entre outras coisas. E é por isso que o aspecto pessoal é tão importante. Nós vamos ter também a solidariedade nos tributos, a capacidade contributiva, ou não, que nós vamos falar nas próximas aulas. Mas hoje, eu queria restringir, aqui a gente vai falar do aspecto pessoal, nesse primeiro momento da aula, claro. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Esse exemplo do imposto de renda é um excelente exemplo, porque nós temos os dependentes, que eles não pagam o imposto diretamente, mas eles precisam fazer o quê? Avisar a União, avisar os Estados, avisar o Distrito Federal, como um todo nesse caso. Avisar a União que o imposto de renda é que você é dependente, que você ofere renda e que a sua mãe e os seus pais precisam fazer suas declarações. E é por isso que ele é tão importante, ele é tão falado assim. Bom, nós vamos continuar aqui falando do aspecto pessoal para relembrar que além do imposto de renda, quando vamos definir que determinados entes cobrem outros tributos, existe uma certa diferença entre os Estados, entre a União, os municípios e o Distrito Federal. Essa diferença existe porque a capacidade pessoal de cada um, esse aspecto pessoal da hipótese de incidência, ele se difere entre cada pessoa que vai contribuir ou que vai pagar. Por que eu estou falando isso? Porque a norma, em geral, quando ela cria um tributo, se ele for estadual, federal, municipal ou do Distrito Federal, ela já vai saber diferenciar quase que automaticamente quem é que vai cobrá-lo. é por isso, então, por esse motivo exclusivo, é que o sujeito ativo sempre fica definido e que o sujeito passivo, nós contribuintes, como um todo, de primeiro exemplo, que eu vou falar na próxima aula, ele vai ficar a ser definido de acordo com a hipótese de incidência tributária. Isso é muito importante ter na nossa mente porque existem diferentes hipóteses, existem diferentes tempos de aspectos ou diferentes pessoas. Nesse caso, no direito tributário, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é quem cobra, é a nossa fazenda que está cobrando a gente, é a receita, é a União, os estados, os municípios. E o sujeito passivo somos nós. Como a gente já falou, aqui, eu queria deixar bem claro que a hipótese de incidência, ela vai ter um fato gerador de acordo com cada aspecto pessoal também. Em geral, quando o legislador vai definir um tributo, vai criar um tributo, ele pega aquele aspecto de incidência tributária e coloca dentro um fato gerador. Dentro de toda essa normatização, é que ele inclui o aspecto pessoal, ou seja, quem cobrará determinado tributário, qual tributo será cobrado pelo Estado ou pelo município. E é isso que eu quero deixar bem claro. Em geral, essa sujeição ativa ou passiva vai depender muito do tipo de tributo que vamos pagar. Por exemplo, o imposto de renda, União, e assim vai. De acordo com o tempo, nós vamos começar a aprender quase que automaticamente quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Esse outro fenômeno que nós falamos de delegar a cobrança tributária, para outros órgãos, acontece muito. No caso dos pedágios, ele é praticamente ocorrente no Brasil inteiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque determinada parte daquela receita vai para a União, por exemplo, mas a outra fica com o pessoal que administra os pedágios e por assim vai. Dependendo do tipo de taxa, dependendo do tipo de imposto, dependendo do tipo de tributo que a gente vai pagar, existe essa diferenciação. surgiu aqui agora uma pergunta de um aluno e eu queria conferir. Vamos lá? Qualquer pessoa pode estar sujeita ao critério de aspecto pessoal da hipótese de incidência? Conforme eu falei com vocês, a hipótese de incidência tributária e seu aspecto pessoal tem os sujeitos ativo e passivo. Agora a pergunta, qualquer pessoa pode estar sujeito a esses aspectos, por exemplo, o aspecto pessoal? É uma pergunta muito boa, porque em tese nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo da hipótese de incidência tributária inserido na obrigação tributária. Nesse caso, o sujeito ativo é sempre o Estado, é sempre quem cobra, é sempre a União, o Distrito Federal, os municípios e eles podem delegar a pessoas seletas, ou seja, a entidades, no caso, seletas, a arrecadação de um tributo em específico. Por isso que a resposta para a sua pergunta é, depende, o sujeito ativo não pode ser delegado para qualquer pessoa, ele só é delegado em hipóteses taxativas pela lei, perdão, taxativas pela lei. Nesse caso, transferindo essa delegação de arrecadação dos tributos, que foi até um exemplo que a gente deu aqui no começo da aula, quando a gente falou a respeito das rodovias que cobram hospedagens. Aquela rodovia, aquela administração fica a critério de arrecadar os impostos, mas na verdade, dependendo do imposto que for, ele é mesmo da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Então, a resposta para a sua pergunta é, o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa. Essas pessoas, ou seja, esses entes, eles têm que estar previstos na legislação tributária ou na Constituição Federal. No caso do sujeito passivo, que é quem nós chamamos de contribuinte. No caso do contribuinte, a história já muda um pouquinho. O contribuinte, a gente tem a impressão, na verdade, de que qualquer um pode ser contribuinte. Mas, na verdade, dependendo da hipótese de ser tributária, dependendo do seu fato gerador, outras pessoas podem assumir a responsabilidade por você, que é o que nós chamamos de responsabilidade solidária. Esse caso é muito específico e também existem as hipóteses taxativas em lei. Nesse caso, por exemplo, nós temos quando alguém fica responsável por você na lei, como, por exemplo, um curador, entre outras coisas. Nós temos também umas outras hipóteses que são, além de estar previsto na lei, é quando a pessoa se encontra solidária ao pagamento daquele tributo, entre outras coisas. Para isso acontecer, eu acredito, então, que o sujeito passivo, ele pode sim, também, qualquer pessoa, ter a sua incidência no aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária. Contudo, todas essas pessoas têm que estar taxativamente na lei. Então, sim, qualquer pessoa, ok, mas tem que estar dentro da lei, senão, não pode. E vamos voltar aqui para o conteúdo da nossa aula. Nessa aula, em específico, nós estamos falando sobre as características das hipóteses de incidência tributária. Nós começamos aqui falando pelo aspecto temporal, nós falamos do aspecto pessoal, do aspecto material, e, por fim, também do aspecto temporal. Eu falei um pouquinho do aspecto pessoal, falei um pouquinho sobre o sujeito ativo, sobre o sujeito passivo, mas eu gostaria de deixar claro uma outra parte desse critério que é muito importante, que é o aspecto material e temporal. Eu vou começar pelo aspecto temporal porque ele é um aspecto no qual nós conseguimos medir as condições do tempo. Por exemplo, nós temos um imposto, ele está previsto na nossa legislação, mas o fato gerador daquele imposto tem um aspecto no tempo, delimitado, numa cadência de tempo. O que quer dizer isso? O legislador, ele oferece de forma, chega a ser restrita, chega a ser assim, até discricionária, a falar, tal imposto será pago quando X, Y e Z acontecer. Isso numa escala de tempo. é muito difícil os impostos terem essa restrição de aspecto temporal. Não é algo fácil, não é algo palpável, não é algo muito factível, porque é muito difícil você ficar estabelecendo no tempo quando que vai incidir o tributo, quando que não incide, por que que ele não incide, mas principalmente onde que ele vai incidir. Esse é um aspecto muito controvertido. Mas mesmo assim, nós temos vários doutrinadores, várias jurisprudências que conseguem ainda citar exemplos do aspecto temporal no direito tributário. Na hipótese de incidência tributária, quando nós pensamos nesse aspecto temporal, nós temos, por exemplo, o ICMS. O ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação das Mercadorias, ele é restrito a um aspecto de tempo. Qual é esse aspecto de tempo? De acordo com a nossa hipótese de incidência tributária do ICMS, é a saída de mercadorias do estabelecimento. Só aí, a gente já não precisa falar mais nada, né? A saída da mercadoria do estabelecimento, esse é um critério eminentemente temporal. Por quê? Porque tem um tempo exato para começar e terminar. Por que que eu estou falando isso? Porque as mercadorias são diversas. Imagine a fiscalização de entrada, a fiscalização de saída, a fiscalização para onde vai, para onde eles ficam, quem é que vai receber, quem é que não vai receber. Feito assim, o legislador resolveu colocar como nosso aspecto temporal principal do ICMS, nesse caso, a saída de mercadorias, de bens ou de serviços, em outro caso. Nesse caso, especificamente, eu falo sobre o ICMS porque é muito importante a gente ter em mente que são várias mercadorias. Nesse sentido, o legislador resolveu aplicar especificamente a elas o aspecto temporal. porque se a gente já ter a saída de mercadorias, a venda delas do estabelecimento, da empresa, de uma loja, nós conseguimos auferir melhor quem foi que pagou o imposto, quem é devido esse imposto, quem vai recolher, quem vai receber, para quem nós vamos vender. Até mesmo quando a gente compra um produto numa loja, num shopping, no qual vem na nota fiscal o ICMS. e como é que é esse ICMS? Nós temos um cálculo de base de cálculo e alíquota em cima do produto no qual é emitida a nota fiscal. Nessa nota fiscal, que hoje em dia já tem uma obrigatoriedade por lei de conter todos os tributos, os impostos que nós pagamos, vem a descrição fática, ou seja, quanto é que eu paguei de tributo por uma blusa, quanto que eu paguei de tributo por um terno, por um sapato. É aquela saída da mercadoria, daquela loja, daquele estabelecimento, é que nós pagamos efetivamente o ICMS. Esse é mais um aspecto temporal, esse é um aspecto até meio único, porque nem todos os impostos têm esse tipo de aspecto, mas é interessante nesse caso o legislador conseguir delimitar, porque é muito difícil a gente controlar todas as mercadorias que saem, que entram, que chegam, mesmo tendo por um estoque, por outro, dependendo do tipo de empresa, se for uma franquia, de onde vêm essas ovos, de onde vêm esses ternos. Então, por isso, essa diferenciação no aspecto temporal. Eu vou voltar aqui a falar, então, dos assuntos da aula. O que significa esse aspecto espacial da hipótese de excedência tributária? Quando nós temos uma legislação contida na norma, nós devemos oferir para quem vai pagar esse tributo, quem vai recolher esse tributo, onde vai ser recolhido esse tributo, ou como vai ser necessitado essa contribuição. Nós temos também esse aspecto espacial. O aspecto espacial também é um aspecto raro. Por que é um aspecto raro? Porque, dependendo de acordo com o lugar, nós conseguimos oferir um fato gerador diferente. Por que eu estou explicando isso? Esse é um tema super interessante que nós até falamos no começo das primeiras aulas, que eu vou dar o exemplo novamente da Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas. Por que eu vou dar esse exemplo? Porque o fato gerador do tributo pode ser o mesmo no Brasil inteiro. Por exemplo, voltamos ao ICMS, que é a saída de mercadorias. Nosso fato gerador é igual, a nossa hipótese de dissidência tributária é igual. Contudo, o nosso aspecto pessoal, na hora de aplicar a legislação tributária, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque o aspecto, nesse sentido, se dá em um território. Ele é baseado no princípio da territorialidade das leis. Ele é baseado no princípio de um espaço, de um local no qual haverá que se incidir aquele fato gerador. Vou dar um exemplo. Aqui no estúdio, hoje, eu tenho uma legislação e um fato gerador que se aplica ao nosso estúdio. Quando eu estiver nesse estúdio, eu vou pagar o tributo XYZ. Só que eu preciso estar dentro desse estúdio, eu preciso estar nessa gravação. Com isso, nós precisamos lembrar também que para que isso ocorra, para que o fato gerador ocorra, é preciso que a hipótese de excelência tributária também previna isso anteriormente. Preveja isso anteriormente, no caso. Nesse caso em específico, eu gostaria de ressaltar o fato da Zona Franca de Manaus. Diversos tributos têm a sua alíquota diminuída, a sua base de cálculo diminuída. Para quê? Para fomentar a economia naquele local. O que significa fomentar a economia? Por muitas vezes, nós nos vemos em estados que não têm um polo industrial ativo, que o setor industrial carece um pouquinho de atenção de pessoal, de empresas, de indústrias. Quando a gente oferece esse aspecto espacial no tempo, a gente pede para que essas indústrias passem a investir naquele estado. A gente pede que aquelas indústrias passem a levar produtos para lá, a levar roupas, bols, qualquer tipo de produto. Produtos industrializados, produtos de exportação, importação, tudo. A gente levando esses produtos, esse polo industrial, para o aspecto temporal definido previamente na hipótese de incidência tributária, nós conseguimos fazer um excelente trabalho. Por quê? Nós estamos ajudando a fomentar a economia do Brasil, por exemplo, nós estamos ajudando ao polo daquele estado, por exemplo, e nós estamos ajudando ao contribuinte e ao empresário. Por que eu estou falando isso? O contribuinte e o empresário, se ele está precisando de um fomento naquela região, significa que ele quer crescer, significa que ele merece um crescimento, significa que ele precisa daquele tributo, daquela empresa, daquele pessoal todo, aumentando a região. Para que isso? Para que a gente possa fomentar a economia lá, distribuir renda lá, para que a gente possa ter outras atividades lá que não as que sempre tiveram. e é por isso que o estado faz esse tipo de fomento na economia pelo aspecto espacial. Esse caso da Zona Franca de Manaus é muito interessante, porque diversas empresas, por exemplo, que vêm investir no Brasil, quando ficam sabendo por um contador ou por um advogado tributarista daquele estado que tem a sua zona diminuída de tributos, assim, se eu posso dizer, ficam sabendo daquele estado e vêm investir aqui no Brasil. Por isso que a gente tem muitas indústrias, muitas empresas que vêm de fora e que acabam ficando na Zona Franca de Manaus. Isso também, além de ajudar a economia, também ajuda as próprias empresas, porque a economia com relação à base de cálculo e a alíquota que eu vou explicar nas próximas aulas é muito grande. Explico. Toda vez que nós temos um tributo, esse tributo, como ele é pago? Como ele é mensurado? Como é que eu vou definir o valor desse tributo? Pela base de cálculo e pela alíquota. Nós já estudamos que tem que haver a legislação e o fato gerador. Ok. Feito isso, a partir de como que eu cobro, professora Juliana, como que eu consigo cobrar esse tributo? Como que a gente consegue aplicar essa lei? Está certa essa cobrança do Estado? Está errada? Como é que a gente verifica isso? Pela base de cálculo e pela alíquota. Isso é um critério que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas só para vocês terem uma noção para se assimilar a esse critério espacial. Quando a gente paga um tributo em valor menor por ele em determinado Estado, a nossa alíquota, dependendo do caso, existem milhões de legislações tributárias. Nesse caso específico, por exemplo, vamos considerar que uma base de cálculo e uma alíquota fique a zero na zona franca de Manaus. Pense só, haverá uma arrecadação de todo o tributo, contudo, a sua taxa vai ser zerada. O que significa essa taxa zerada? Eu vou pagar somente o preço do produto. A quantificação e a valoração daquele produto ela vai descer para a taxa zero. Então, é isso que ajuda o empresário a sobreviver aqui no Brasil. É isso que ajuda o empresário a fomentar, a ter novas indústrias, a criar novos polos. É isso que ajuda a economia como um todo. Então, pelo aspecto espacial, essa dimensão de colocar alíquota, base de cálculo, temos vários outros exemplos. A zero, a gente consegue mesurar o tamanho da economia que a gente tem. Porque hoje nós podemos ter alíquotas de 2,25, de 7%, tudo vai depender do valor do produto ou do valor do imposto, do que seja. Fiquei sabendo aqui que tem uma pergunta de um aluno e eu queria saber qual é a pergunta dele. Vamos dar uma olhada? O que é parafiscalidade? O Instituto da Parafiscalidade é muito falado nos jornais hoje em dia. nos jornais do cotidiano entre algumas outras doutrinas e jurisprudências. Por quê? O Instituto da Parafiscalidade ele é correlacionado ao Instituto do aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária. Por que eu estou falando isso? Porque a hipótese de incidência tributária conforme a gente já conversou ela pode declarar os sujeitos ativos ou até mesmo os sujeitos passivos por critério de legislação de quem é que vai recolher de quem é que vai arrecadar aqueles tributos. Isso é muito interessante. Por quê? Eu falei para vocês que o sujeito ativo sempre vai ser a União os estados do Distrito Federal ou os municípios. Contudo, respondendo até mesmo aquela primeira pergunta aqui da aula eu falei também que nem qualquer pessoa pode cobrar aqueles tributos. Por quê? Essa situação de cobrança ela pode ser delegada. O que eu quero dizer com isso? Nem só a União nem só os estados do Distrito Federal podem cobrar esses tributos. Eles podem delegar para outro ente competente cobrar e arrecadar. Mesmo que isso ocorra isso não muda a nossa legislação tributária. Isso não muda a nossa competência tributária. Isso não muda os nossos livros e a nossa jurisprudência. O que vai mudar nesse caso é somente a arrecadação. E por que muitos entes fazem isso? Por que esse instituto é muito utilizado? Porque é um instituto que ajuda tanto aqueles que estão arrecadando quanto os entes da União os estados o Distrito Federal e os municípios. Por que eu estou falando isso? porque ao você auxiliar e ao realocar a sua arrecadação você auxilia no processo de fiscalização e também auxilia outras entidades paraestatais por exemplo que podem arrecadar. Eu dei um exemplo um pouquinho anterior do pedágio. Então o departamento que auxilia o pedágio que cobra a parte dos pedágios nas estradas federais em que pese ser um imposto da União mesmo assim ele pode ser arrecadado pelo próprio departamento porque em alguns casos específicos pode nem se se ater a esse em alguns casos específicos essa receita é realocada essa receita é realocada para eles ou seja para aqueles que arrecadam. Então é muito importante frisar mesmo que esse aspecto pessoal esteja restrito a essa finalidade ele pode ser delegado ele pode ser realocado. nós temos uma outra questão também que eu posso falar aqui que é sobre a capacidade tributária ativa porque tem algumas entidades que elas possuem uma capacidade tributária ativa o que significa isso? Significa que eles têm esse poder de arrecadar eles têm esse poder de representar a União nesse sentido o que pode acontecer? Nós podemos delegar a capacidade tributária ativa porque algumas entidades têm esse tipo de capacidade é uma capacidade interessante conforme eu falei anteriormente porque nem sempre o Brasil por exemplo dá conta de fiscalizar tudo a União dá conta de olhar todos os estados então é por isso que existe essa delegação até mesmo porque algumas receitas elas são realocadas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente delega um determinado órgão para cuidar de determinado atributo e por exemplo 20% da receita fica com ele ou não ou fica 10% e o resto vai para a União entre outros tudo vai depender de qual imposto de qual atributo a gente está falando agora nesse caso também eu até queria citar alguns exemplos alguns exemplos de autarquias dotadas de capacidade tributária ativa são por exemplo o INSS o AB o CONFEA a Caixa Econômica Federal por que eu estou falando isso? Algumas entidades têm esse poder de arrecadar ou se não for uma entidade ou se não for um órgão público eles até mesmo passam para empresas privadas que façam esse tipo de trabalho como é a hipótese dos bancos por exemplo dependendo do tipo de sociedade que esse banco auferir de todo modo é um trabalho de auxílio ao governo esse trabalho de auxílio é muito importante porque além de arrecadar ele pode fiscalizar mas frise-se isso não altera nenhuma competência tributária ou legislativa tudo que continua na lei permanece na lei nenhum tributo novo poderá ser criado nenhuma normalia de cobrança poderá ser criada nenhum outro aspecto pessoal temporal que não aqueles que a gente já conversou ou espacial pode ser delimitado ou completamente alterado por esses motivos é que esse aspecto é tão importante essa delegação para outros órgãos e outras entidades é muito cotidiana aqui no nosso país e nem todos os outros países tem esse tipo de cuidado esse tipo de preocupação isso até é algo interessante porque às vezes fica somente com o órgão para arrecadar tudo a Receita Federal do Brasil por exemplo considerando o número da população brasileira hoje em dia quase que na sua maioria delega muitos outros muitas outras atividades muitos outros órgãos existe ainda a Procuradoria da Fazenda Nacional que auxilia na cobrança dos tributos existem as secretarias estaduais por exemplo a do Distrito Federal que a ACFAS que ajuda na arrecadação dos impostos daqui de Brasília e por exemplo entre outros milhões de coisas para finalizar então o Instituto da Parafiscalidade é isso é a nossa arrecadação por outros entes de tributos já previamente previstos essa delegação não até a nossa legislação nem a nossa capacidade tributária ela só mantém a arrecadação por alguns órgãos e esse é um instituto ótimo e que é amplamente usado no nosso direito tributário brasileiro bom eu vou passar aqui para um dos nossos últimos assuntos da aula de hoje que é o nosso aspecto material o que eu vou falar desse aspecto material relembrando já falei do pessoal o temporal do espacial e agora nós temos o material esse aspecto material é praticamente o aspecto mais importante da hipótese de acidência tributária por quê? porque ele define qual que é o tipo de espécie tributária que aquele tributo vai conter que aquele tributo vai oferir a espécie tributária no qual vai ser arrecadado ele define todo o contexto da nossa hipótese de acidência tributária por exemplo ele seleciona toda a hipótese de acidência tributária aos seus determinados produtos o que significa isso? eu vou dar alguns exemplos um deles por exemplo é a imagem por exemplo da propriedade de um imóvel a propriedade de um imóvel é o que define o IPTU a propriedade de um carro é o que define o IPVA a propriedade por exemplo vou até trocar essas são propriedades vou até trocar se você colocar um IPI se você colocar um IE o imposto de exportação o imposto de importação de produtos industrializados todas essas propriedades são diferentes por quê? nós temos fatos geradores diferentes e é por isso que esse aspecto material que eu até deixei por último é o mais importante por quê? todo o tributo toda a espécie tributária vai ser definida a partir desse critério nós temos esse critério e ele é atinente a toda a hipótese de incidência tributária quando nós delimitamos o critério material fica muito fácil de delimitar o resto do tributo quando nós delimitamos que o tributo que o imposto irá incidir sobre o imóvel o imóvel ou bens imóveis ou bens móveis um veículo uma propriedade territorial urbana ou mesmo uma rural essa é a diferença do nosso critério material porque por exemplo eu posso ter uma propriedade mas o meu imposto de ter um apartamento é diferente do meu imposto de ter uma fazenda uma propriedade rural e é isso que se atinge o aspecto material e por que ele é tão importante? porque ele consegue diferenciar todas as espécies por si só isso é muito importante porque o aspecto material além de definir ele baliza toda a hipótese de se desse tributário porque o pessoal que são os sujeitos fica basicamente claro quem vai pagar ou não o temporal também raramente existe mas nós conseguimos delimitar o espacial também é raro mas não conseguimos delimitar já o aspecto material ele é ele é de extrema importância porque é a partir dele que nós criamos todos os outros por que eu quis deixar ele por último? porque os primeiros são mais simples mas esse em específico ele leva em consideração muitos fatores o Estado hoje em dia ele consegue arrecadar os impostos como pela propriedade dos bens pela propriedade de fazendas pela propriedade de carros pela venda de serviços pela circulação de mercadorias ativas pelos produtos industrializados pelos produtos exportados pelos produtos importados essa é só uma lista pequena de mais ou menos o que o Estado a União o Distrito Federal e os municípios tem capacidade para elegar de nós esse aspecto material é um aspecto que define cada incidência de cada tributo esse é um aspecto principal também porque a gente também pode delimitar o sujeito ativo e passivo a partir dele por que? dependendo se o tributo foi estadual ou municipal ou Distrito Federal ou até mesmo pela União nós podemos cobrar de uma forma diferente como é o caso do Imposto de Renda que é um imposto totalmente federal ele é cobrado sobre o Brasil inteiro mas o seu fato gerador a sua hipótese de incidência é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza esse é o aspecto material inteiro aquisição de rendas ou proveitos de qualquer natureza proveitos proventos perdão de qualquer natureza por que esses proventos de qualquer natureza eu já expliquei um pouquinho anteriormente mas é bom falar para vocês esses proventos significa que eu posso tributar não somente a sua renda mas também o dinheiro que você oferece de um serviço o dinheiro que você oferece de um patrimônio e é essa a diferença que nós temos para o Imposto de Renda aqui por que é tão importante esse critério material porque vocês lembram quando a gente falou do começo da hipótese de incidência tributária no qual entre os seus aspectos tinha uma característica muito interessante que é de que a hipótese de incidência tributária ela é una indivisível ou seja essa hipótese de incidência independente do tanto do número de verbos do tanto do número de legislações do tanto de palavras que existem entre as fases num artigo por exemplo um artigo pequeno da constituição da legislação federal estadual a hipótese de incidência tributária é aquela é a mesma eles diferem em vários em vários âmbitos em vários fatos como é que eu falei para vocês aqui agora mas a hipótese de incidência é a mesma o que pode ir mudando são os fatos geradores e a hipótese de incidência também como eu falei a hipótese de incidência que é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza o fato gerador é eu aferir a renda de 1º de janeiro a 31 de dezembro e é por isso que nós fazemos a declaração o aspecto material ele começa a definir tudo isso ele começa da aquisição de renda e proventos de qualquer natureza ou seja ele já pega a primeira parte do nosso artigo e já delimita para quem vai recolher imposto de renda ou não e é por isso que o nosso aspecto material é tão importante porque ele define toda a nossa hipótese de incidência tributária entre os aspectos então nós vemos que além dele ser um dos mais importantes ele é o que define o que você contribuinte vai pagar ou não por exemplo se eu tenho uma renda atualmente que sobrevém tão somente de salário significa que a minha renda é somente aquele salário eu não vou ter que pagar outras coisas para a Receita Federal ou outras coisas para outros tipos de entidades porque o aspecto material delimita aquilo para mim foi igual o exemplo que eu dei da venda de um produto que eu mesma fiz aqui no estúdio esse é um aspecto material simplesmente claro que não estava previsto na hipótese de incidência tributária e assim eu delimito as nossas características da hipótese de incidência tributária então recapitulando nós falamos aqui do aspecto pessoal do aspecto material do aspecto temporal do aspecto espacial todos esses aspectos são importantes para delimitar até onde o legislador vai até onde o contribuinte vai o que o contribuinte pode ser cobrado ou não e até onde ele pode ser cobrado por que isso é importante porque a partir disso nós conseguimos delimitar todos os demais artigos e todos os demais tributos não pode haver uma incidência de tributo em duplicidade não pode haver bitributação não pode haver bis in idem que nós vamos falar em outra oportunidade de todo modo eu acredito que o aspecto material é aquele que dá uma juventude uma leveza a todos esses itens taxativos das legislações e é por isso que ele é tão importante ser tratado aqui por fim nós vimos que todas as características das hipóteses de dissidência tributária voltam para o mesmo lugar o fato gerador ou fato imponível conforme a gente já aprendeu aqui o fato gerador além dele delimitar todas as hipóteses de dissidência e ajudar nessa delimitação das hipóteses de dissidência ele também contém todos esses aspectos que são o pessoal o material o espacial e o temporal vou frisar para vocês não esquecerem porque a partir disso que nós conseguimos criar toda a nossa legislação quando temos em mente como se como se cria um fato gerador como se delimita uma hipótese de dissidência tributária nós conseguimos delimitar com clareza quem é o sujeito ativo quem é o sujeito passivo quem é o responsável quem é o solidário tributário agora nós ficamos sabendo que tem uma pergunta de um aluno e eu vou chamar vamos ver o que que é o aspecto temporal já vem definido em todas as legislações tributárias ótimo essa também é uma excelente pergunta que a gente já começou a delimitar um pouquinho nessa aula a resposta para ela é não nem sempre o aspecto temporal fica delimitado na hipótese de dissidência tributária por que que esse aspecto temporal não fica delimitado eu tenho aqui até um exemplo porque poucos impostos conseguem delimitar esse aspecto de tempo é um aspecto muito difícil da gente delimitar porque não tem como ter controle do que sai do que entra às vezes são muitas indústrias os polos são muito grandes então nem sempre eu consigo ter um panorama geral do que que está acontecendo em todas as indústrias o que que o legislador fez ele atribuiu para impostos específicos alguns aspectos temporais um deles que eu já citei aqui no começo da aula foi o aspecto temporal do ICMS mas voltando a resposta da sua pergunta não em geral esse aspecto temporal nunca fica bem definido nunca é muito difícil muito difícil mesmo que eu me lembro aqui de cabeça nós temos o ICMS que é de circulação de mercadorias e esse imposto ele incide justamente na saída de mercadorias do estabelecimento conforme eu expliquei no começo da aula essa saída de mercadorias é feita de forma uníssona e como o legislador não tinha como fazer esse controle fazer essa fiscalização de tudo que sai de tudo que entra eles preferiam delimitar a saída de mercadoria dos espaços e isso foi o que ajuda ele até hoje a fiscalizar a arrecadar e principalmente a oferir a incidência do ICMS nós temos também os casos dos portos de quando chegam mercadorias nos portos nós precisamos pelos auditores fiscais às vezes fiscalizar emitir um alto de infração alguma coisa nesse sentido até mesmo para fiscalizar quais que são os navios que chegam quais que são os navios que saem entre outras coisas todas essas mercadorias elas ficam atinentes ao navio a empresa que delimita e tem que colocar na nota fiscal todos os produtos que ela está trazendo de fora ou não é a mesma situação quando nós importamos alguma coisa de fora é a mesma situação quando pedimos por exemplo um produto da China quando pedimos um produto dos Estados Unidos ele evidentemente vai ser tributado no caso do ICMS esse aspecto temporal que fica delimitado pela saída de mercadorias e vendas então finalizando a sua pergunta nem sempre o aspecto temporal ele é delimitado em geral na verdade ele quase nunca em poucas hipóteses ele costuma ser delimitado nem por isso a hipótese de existência tributária deixa de ser vazia porque foi igual nós conversamos o aspecto material preenche esses requisitos a partir do aspecto material que define propriedade propriedade de bens propriedade de imóveis de serviços entre outras coisas definir o nosso núcleo material eu diria o nosso núcleo do tipo como se for assim dizer a partir do que eu defino esse aspecto material eu consigo delimitar todo o resto então acho que não acredito na verdade que não há muito problema em deixar o aspecto temporal para outras oportunidades ou deixar o aspecto temporal para oportunidades em que não enxergamos não vislumbramos uma fiscalização eficaz e eficiente por parte do legislador ou por parte do órgão que arrecada bom eu vou continuar aqui a nossa aula e vou fazer um breve resumo da hipótese de incidência aplicada a esses aspectos eu comecei um pouquinho antes da pergunta falar sobre isso mas eu vou finalizar agora o que nós temos nós temos então um conjunto de características da hipótese de incidência tributária que é oferida pelo aspecto pessoal material espacial e temporal todos esses aspectos tem que respeitar a legislação ou seja a nossa hipótese de incidência tributária eles são criados é o nascedor da nossa hipótese de incidência tributária é o que vai para a legislação e é por isso que ele é tão importante é por isso que é bom esmiuçar esse tema porque dando exemplos práticos igual eu falei da zona franca de Manaus no estado da Amazonas a gente pode conseguir delimitar esses aspectos e ver por aí como se fazer uma reclamação administrativa ou judicial porque não adianta nós como contribuintes contestarmos o tributo em si nós temos que contestar o que está à sua volta ou seja por que aquilo e isso não foi delimitado o que eu quero dizer com isso por que esse tributo foi cobrado por um ente que não deveria cobrar por que esse tributo não está em lei por que a base de cálculo e a alíquota já não foi previamente definida são essas as perguntas que a gente costuma fazer quando a gente vai cobrar um tributo quando a gente vai arrecadar aquele tributo ou quando a gente vai entrar com uma reclamação administrativa ou judicial como um todo eu acredito que todos esses aspectos contribuem também para a delimitação do fato gerador na verdade os aspectos da hipótese de incidência tributária são aspectos definidos das legislações tributárias por que? é a parte deles que é constituído o tipo tributário eu falo tipo tributário que é como se fosse um tipo penal por exemplo aquele exemplo do crime que nós demos no qual o crime ocorre no mundo dos fatos como por exemplo um ladrão que rouba determinado item contudo se ele não estiver previsto na norma aquilo não é roubo o roubo de uma caneta por exemplo mesmo que ele seja roubado ele não está previsto a nossa norma e é por isso que ele não é crime não é considerado crime a pessoa não é julgada por isso a mesma coisa na hipótese de incidência tributária por mais que haja legislação se essa legislação não respeitar os nossos aspectos que a gente falou aqui na nossa aula de hoje não há que se falar em fato gerador porque quando não se respeita os aspectos não se tem fato gerador ou mesmo se tem um fato ele é meramente um fato não jurídico ele é um fato eventual ele é um fato da nossa realidade física ele não é um fato jurídico para ser um fato jurídico ele precisa estar restrito a nossa norma ele precisa atender todas essas características que nós falamos agora ele precisa atender aquela linha do tempo que nós conversamos na primeira aula que eu relembro aqui agora que a hipótese de incidência tributária seguida do fato gerador ou fato imponível que nós conversamos previamente seguida do nascimento de uma obrigação tributária e da constituição do crédito tributário vocês conseguem entender essa linha do tempo composta por quatro partes nós já falamos na primeira aula da hipótese de incidência tributária na segunda aula do fato gerador e aqui na terceira aula nós estamos delimitando a hipótese de incidência tributária porque a partir desses aspectos que nós constituímos uma obrigação tributária que nós constituímos um crédito tributário se eles não forem respeitados é completamente passível de sofrer uma reclamação administrativa ou judicial eu falo o termo de reclamação mas na verdade são ações que a gente pode entrar ou reclamações mesmo por via recurso administrativo no mais tudo isso serviu para demonstrar que a obrigação tributária só pode nascer se a hipótese de incidência tributária for correta for fática ou seja sem que nós temos esses critérios previamente definidos pelo legislador nós não podemos passar ao passo adiante o que isso quer dizer eu não posso te cobrar um crédito tributário sem que ele esteja previamente definido em lei sem que ele tenha ocorrido no mundo do direito e no mundo dos fatos e sem que tenha a nossa obrigação tributária isso significa que o legislador não pode nos cobrar a torta e a direito um crédito tributário nesse sentido é que eu finalizo a nossa aula de hoje eu agradeço o contato com vocês e eu queria inclusive convidar vocês para a nossa próxima aula que é a continuação da nossa linha do tempo na nossa próxima aula eu vou falar sobre a obrigação tributária a nossa aula de número 4 eu vou falar sobre as causas eu vou falar sobre o sujeito passivo sobre o sujeito ativo de forma delimitada e se você ou um terceiro por exemplo seu irmão pode até mesmo pagar um tributo por você eu te convido a assistir a nossa próxima aula muito obrigada ficou com dúvidas sobre a matéria então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pelo nosso canal na internet o site anota aí www.tvjustiça.jus.br www.tv.com.br www.tv.com.br